A Avenida Doutor Mário Negócio, o bairro Quintas, nós estivemos aqui, a primeira equipe de reportagem a chegar, na madrugada de domingo, quando as fortes chuvas daquele dia fizeram com que essa parte aqui desabasse toda. A população que a gente está vendo ali, continua ainda bastante indignada, por vários fatores. Primeiro porque liberaram a via aqui, e eles não estão gostando da poeira, e também com o passar dos ônibus, dos carros pesados, dos veículos, a pista está cedendo de novo. Olha aqui, como vocês estão vendo aí, a pista cedendo novamente. Amigo, a nossa indignação como quintense do bairro das Quintas e morador natalense de Natal, é a demora da agilidade pública, porque eles liberaram aqui o trânsito, está passando carreta, já passou ônibus, e o asfalto está cedendo mais ainda, e que cada um, cada um, quer puxar sardinha para a sua rede. Graças a Deus agora que o secretário da STTU que veio, porque o secretário de imobiliária veio aqui e zombou da cara da população, riu da cara da população, isso aqui é um desastre. O morador daquele primeiro ano ali, ele saiu de casa, o alicerce dele está cedendo, ele está capaz de perder a casa dele. Então o que a gente está brigando, o que a gente está brigando mesmo, botando pressão no poder público de Natal, no poder da prefeitura, não é nada de imundícia não, mas é algo que vai prejudicar a vida de milhares de gente que mora aqui embaixo. Você tem noção do que é isso? Vidas perder, perder a casa, vidas perder, gente perder o filho, perder isso, perder aquilo, não tem condições por conta de uma má administração da prefeitura, isso não existe. É isso aí que a gente tem para falar e é isso que a gente está brigando. Obrigado.